Você tinha um assunto muito importante pra falar comigo, agora tá aí cheio de rodeios. O que que é, Barreto? Nada. Preocupado com você. Preocupado comigo? Barreto, quando o problema é comigo, você sabe que eu sempre dou um jeito. O problema agora é que justamente não é comigo, é com as minhas duas filhas. E você sabe melhor do que ninguém o que as minhas filhas representam pra mim. Você esteve com a Ana? Ah, eu fiquei admirado com a Fausta. Sabe que ela tá se portando como uma amiga, mais do que uma amiga até. Bom, elas sempre foram como filhas para a Fausta, não é? Sim, não, não, mas não digo com as minhas filhas, comigo. Álvaro, há quantos anos nós somos amigos? Ih, mais de vinte anos. Vinte anos fez a Ana agora. É verdade, você viu a Ana nascer. Você sabe do enorme carinho que eu tenho pelas suas filhas, não é? Especialmente pela Ana. Claro. Eu não me preocupo com elas. Lógico, e a Ana considera você um segundo pai. Álvaro, o que que você acha de mim? O que eu acho de você? O que que você quer com isso? Não, eu quero saber que conceito você tem de mim. Eu acho você um velho safado e muito esperto. Mas o que que é, Barreto? Fala. Sabe, Álvaro, mais do que nunca nesse momento, nesta fase que a Ana está passando, tão difícil, eu acho que ela precisa ter alguém de pulso firme ao seu lado. Barreto, você tá querendo dizer o quê? Que eu estou abandonando a minha filha? Nossa, você ficou louco, Barreto. Ela está na casa da Fausta, por uns dias até aqui. Eu acho que isso pode ajudar a superar essa fase difícil, não é? Álvaro, durante todos esses anos eu tenho tentado esconder até mesmo de mim. Mas agora não dá mais. Eu sou apaixonado pela Ana. Claro, eu sempre soube disso. Sempre soube? Aí eu tô... Realmente a Ana é uma menina apaixonante. Mais do que isso, Álvaro. Se eu lhe dissesse que eu quero me casar com ela. Você não me diria isso, nem de brincadeira, né, Barreto? Não é brincadeira, Álvaro. Não é brincadeira? Não. Eu quero me casar com a sua filha, Álvaro. Mas o que é absurdo é esse, Barreto? A Ana tem um pai, que sou eu. Eu acho isso uma ofensa você me dizer uma coisa dessas. Por favor, Álvaro. Leve em conta todos esses anos de amizade. Mas é por esses anos de amizade de todos que eu estou aqui me contendo diante de uma proposta que eu considero indecorosa. Mas as minhas intenções são as melhores. Mas que intenções melhores? O quê, Barreto? Você tá falando comigo? Que conversa é essa? Casar com a minha filha? Mas você ensandesceu. Álvaro, eu já falei com ela. Já falou com ela? Ah, claro. Ela deve ter rido na sua cara, né? Não me ofenda. Você que está me ofendendo. Que absurdo. Casar com a minha filha. Falou com ela? Quando? Hoje. Não, eu não. Não é possível. Eu estou ficando louco. Não, não sou eu, não. Todos aqui que estão ficando loucos. O que está acontecendo? Bah, por favor. Sai fora. Ô, Barreto. Eu não sei até onde que você está levando a sério isso, mas eu acho bom parar por aqui. Álvaro, a última coisa que eu quero nesta vida é decepcionar você. Mas eu já falei com a Ana e nós vamos nos casar. Eu não vou admitir, Barreto. Barreto, como é que um homem da sua idade tem coragem de querer se casar com uma menina como a Ana? Aproveitando-se de uma situação? Você não tem vergonha, Barreto? Eu não admito que você fale comigo nesses termos. Olha aqui, Barreto. Nós sempre fomos amigos. Eu o considerei sempre o meu melhor amigo. Agora, Barreto, se aproveitar de uma situação, ver a menina crescer, olhando-a como mulher, isso é uma falta de vergonha, Barreto. Peraí, também não é desse jeito. Só pode ser desse jeito, Barreto. Álvaro, durante toda a vida, eu dei cobertura a todas as suas loucuras. E eu as suas. Você pensou o quê, Barreto? Que você é santo? Você é um libidinoso. É a primeira vez na vida que eu estou pedindo teu apoio. Mas que apoio, Barreto? É a minha filha. A sua filha, a mulher que eu amo. É uma pinória, Barreto. Põe essa daqui pra fora. Eu não quero mais conversa. Álvaro, você esquece que eu sou seu melhor amigo. Nunca foi. Nunca foi. Põe essa daqui pra fora, Barreto. Álvaro, você está esquecendo. Eu não quero mais conversa, Barreto. Vai embora. Não esqueçam uma coisa, Álvaro. Sua filha é maior de idade. É a Ana quem vai decidir. É a Ana quem vai, Barreto.